Mais um capítulo envolvendo, gente, aquela discussão entre as irmãs Simone e Simária, que aconteceu no programa do Ratinho, todo mundo acompanhou, né? A gente trouxe aqui tudo pra você. Mas não é que agora a verdadeira face, ou a suposta verdadeira face da cantora Simária foi cair nas redes sociais e já virou assunto de vários portais de notícias da imprensa brasileira? A gente tem até uma matéria que foi publicada pelo SazTV Prime, tá aí na tela pra você, e que conta um pouquinho sobre isso, ó. Assinada pelo Diogo Marcones, tá aí. Outra face de Simária é exposta pelos fãs após barraco com Simone. Sempre foi. A gente vai contar que face é essa, por que que tá repercutindo tudo isso, e claro, trazer aí como os fãs estão acompanhando essa treta aí entre a Simone e a Simária, que eu já pergunto pra você que nota elas merecem. Diz aí nos nossos comentários. Antes daquele recado rápido, hein? Não esqueça de se inscrever no canal. É só clicar no botão vermelho da inscrição. Ative as notificações, aí você fica sempre ligado nos nossos vídeos. É bacana, é rápido. E terminando aqui a transmissão, o nosso encontro, ele continua. Porém, é através do arroba jornalista Fernando Borges. Gratidão sempre. A informação chega e a gente traz, né? A outra face da Simária tá sendo apontada pelos fãs após a discussão com a irmã, a Simone, durante gravação do programa do Ratinho. Pra muitos fãs, como mostra a matéria do TV Prime, a Simária, de um tempo pra cá, né? Tem se mostrado mais ríspida com a Simone e muitas vezes até arrogante no modo como fala em relação à irmã, com quem, né, tem essa dupla formada já há vários anos. O TV Prime trouxe várias mensagens, olha só, de internautas. Olha o que essa que a Neide diz. Isso não foi nem a metade do que ela falou. Lamentável essa situação. O povo quase todo falando, é normal o desentendimento entre irmãos. Realmente é normal. O que não é normal é a falta de respeito. A soberba, a arrogância, principalmente a falta de humanidade, né? Ou de humildade, perdão, a menosprezar a irmã, o Silvio. Pessoal tá dizendo aí muita gente que a Simária tem menosprezado a Simone, tem sido arrogante e que agora essa briga aí entre ela e a Simone, né? Simone e a Simária no Ratinho só foi aí realmente expor a real face da Simária que já estaria acontecendo há muito tempo, segundo aí os comentários dos fãs que estão rolando nas ricas sociais. Será, gente? Qual a sua opinião? Deixa aí seu comentário. Até a próxima conexão.